Para todas as mina firmeza, para todos os carapeste, vai começar mais uma A Barra da Leste! Pesado, dos versos mais bolados de São Paulo, cê tá ligado, eu não intercalo, mas eu sempre te calo Calo os teus versos e também os teus argumentos, porque truta cê tá ligado, cê não tem talento Cê tem umas rimas chatas, só suposição, nunca faz as rimas de verdade, que é a situação Mano, só fala uns bagulho, nada a ver, que eu não consigo entender, ninguém consegue entender Os caras gritam as vezes por lazer, mas cê sabe truta que essa porra aí tem que ser eu e você Cê tem que falar comigo, não falar que cê é alguém, falar que alguém é muito fácil Com a mente de neném, cê tem que aprender a ter identidade e saber que o rap é de verdade Enquanto você não tem registro nem identidade, porque do seu olhar dando pra ver a malícia e a maldade Cê fala que minha zima é só suposição, e que o apolo só cria situação Mas pare e pensa, porque cê não pulou a janela, seu crio situação Só um burro é você que não foge dela, e fica presa na mesma fita Pra mim você rimando aqui só me irrita e se limita Sabe por que seu verso é de blefe? Eu rimo criando suposição e sei julgando, é o tribunal do STF Que porra é essa que você faz? As rimas que você manda aqui com certeza não é demais Por isso que cê tem cara de afonso Fala que a minha mente é de bebê, mas olhando é um ultrassonso Só pode ser pela sua cara E toda vez que pega no mic não manda uma rima rara Pô, 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 faz barulho pra essa batalha, família Pô, 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 pô E aí, família, sem mais delongas, barulhos pra quem gostou das rimas de basque Pô, pô, pô Barulhos pra quem gostou das rimas de apolo Pô, pô Basque Pô Apolo Pô Apolo 1 a 0 e tudo que vai Pô, pô Aham Acho que esse mic tá mais alto Ah, ei, ei Tudo bem que quando cê vai rimando cê não é normal Cê faz um bagulho que com certeza não é legal e nem letal Cê não encaixa sua zima no instrumental com o carnal Por isso seu freestyle aqui pra mim é só banal No seu dente cê vai fazer canal Não é ultrassom, te mato hoje, porra Isso aqui é um pré-natal Cê não vai comemorar sua zima feia Por isso eu falo que Judas não vai colar nessa ceia Não adianta, tem receio, verso bom que eu mando Cê sabe igual emicida, eu pego só, levanto e ando Pô, cê sabe que eu vou te explicar Não adianta, mano, que seu verso aqui não vai impactar Cê falou muita merda, mas isso não deu problema A maldade no olhar e as camisinhas no bolso Ponto pra fuder com a cena Cê entendeu? Cê deu mó bala Cê tem que tomar muito cuidado o que cê fala Porque essa cena é uma mina, cê tem que dar fala Eu não quero fuder com ela, truta, eu quero conquistá-la Não vou roubar a cena, eu não vejo problema Trutão, nem quero ver os quebrada aparecendo no Datena Seu pré-natal é lá no dente, cuzão Meu pré-natal é na quebrada, lança um foguetão Pra tirar tiro com os quebrada Não dá um tom Cê tá ligado, truta, que cena é bom Cê falou que cê cria a situação, eu não escapo Mas é nessas mesmo que cê cria e eu não te mato Porque, meu truta, como é que eu vou escapar de uma situação criada Que na guerra não deu certo pelo certo Não devo, não temo, me dá o mate que já era É isso, família, então levanta a mão, levanta a mão Tem mais delongas? Levanta a mão, porque vocês pediram o terceiro Quem tirou o hipoparão? Quem comenta? Apolo na voz Apolo na voz, eu tô vendo gente com uma abaixada Levanta a mão Cê falou que a cena é uma mina na rima Tudo bem que o verso apola, se bora A cena é uma mina, você desanima A cena é uma mina e você pede foto de agora pra ela Por isso que ela cê não conquista Não é o ponto de vista que eu faço Desculpa, diabos, dizer maluco que você não tá na pista Por isso que agora eu vou deixando os pedaços do baque Por aqui Cê sabe que agora você só quer lançar alguma disque Não é um foguete ser daqueles que só trampa No final do ano não ajuda a mãe E é só para comprar o is Aê, ô, fala que tem mais um verso Não foi quatro por quatro Cê sabe que agora você apanha Então já faz seu verso Cê sabe que agora, mano, o seu verso Não cabe por isso, nós já arranhamos Aê, sem saudade, meu pai Cê tá ligado que agora, meu turso, agora eu já arrasto Você não tava ajudando nas minhas contas E nem pôs o gato E nem tão usindo isso Não mete no dinheiro que eu gasto Eu gasto o que eu quiser, jão Cê tá ligado que agora você é ramelão Se a cena é a mina nessa improvisação Eu vou mostrar tudo como que você é um zão Por quê? Você quer conquistar a cena Só que cê não consegue Agora que consome O rap manda você embora E você fala Desculpa por ser homem E manda vários emojis chorando Cê tá ligado que isso aqui é que você já tá ramelando Mano, sem maldade Toda vez que você abre sua boca Eu tô vendo como que você tá se contrariando Aê, não tô me contrariando Desculpa a paz que eu já tô te matando Cê faz pistar e mano sabe que agora Com certeza nessa base eu já tô te atropelando Cê entrou numa contradição Já escutei seu som pra mostrar como cê é iludido Você mesmo tá provando da sua própria tese Que dinheiro é tempo e nós já estamos com o tempo perdido Mas gasta com futilidade Cê nem sabe cantar o meu som direito Sem maldade truta você quer falar Até uns papos de vereador e também papo de prefeito Sem maldade jão Eu vou falar pra você Mano, sem maldade truta Agora na essência Eu dei os cara que fica citando emicina Contra mim ele cita eu mesmo como referência Sinceramente seu verso aqui nunca foi de raiz Porque você é muito ruim Cê sabe que meu verso agora no momento causa só cicatriz Acho que você é falso Como disse da peça do teatro Mano, você é sua atriz Isso mostra o quanto seu nariz é empinado Se você é da referência Cê tinha que tá feliz Não, 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 não Eu tô muito mal Eu tô muito mal Eu queria ser referência pros quebrada Não com o branco Apropriador cultural Entendeu? Jão, sem maldade Volta de onde você veio agora Aqui Por quê? Sem maldade mano Sem maldade Por quê que disse pra você no bairro que você é uma MC? Aí Apropriador cultural Seria se eu falasse merda Isso daqui eu falo e não acho A diferença é que você é muito ruim Então nesse nível de rima pra ganhar não me rebaixo Cala sua boca que você já tá falando merda E vai tomar um esculacho Lembra do Amir e salve MC branco Que respeita a raiz E o MC que hoje vai comer de cabeça pra baixo Ixi Falou bosta Sem maldade Meu truta Agora eu vou falar no improvisado Cê é branco na cultura de preto Mas preto no bairro de pome Quando nós tá quieto já tá errado Entendeu? Irmão Cê tem que entender isso Que agora eu vou te matar Porque cê tá na cultura só pra se achar Você tem que saber a diferença de se apropriar e somar Bom 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 Faz barulho pra esse terceiro round família Foi demais Sem maldade Sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imagens de Apolo Barulhos para quem gostou das imagens de Basque Basque pra próxima fase E aí família Barulho pra Apolo Bom 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 bom